Sai da tela... Oh meu deus... Ei... Esse mapa aqui é massa de defender, velho. Imagina quando lançar o mapa do... A facção dos anéis do caos e defender esse mapa aqui, velho. Só tem três caminhos para chegar no ponto principal. Você pode bombardear os dois lados inteiros até alguém chegar perto. Começa top. Vamos... Aqui... Vocês aqui... Será que tem pessoas por aqui, né? Gataputas aqui... Moedores aqui... Kugaf aqui... Sapinhos aqui... Playbearers... 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 Trem-se... Trem-se... Ataque-se... Você está quanto pra conseguir... Pisa-se... Pila-se... Trem-se... Já está... Beleza... Ai... Nergos, testemunha para nós. Kugath, assaltando! Um, para mim! O que acontece? Kugath, abençoe-se! Vamos para a escada aí, moço! Kugath, abençoe-se! Eu preciso de você ali para curar o... O clássico problema é ter uma unidade travando esse momento e o Kornal não sobe, né? Veja a hora de poder arrumar essas coisas que me dão raiva dessa campanha do jogo. Não é preciso de minha investigação! Descobre! 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 Um, dois, três, 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 três! Acredito! Sim, sim! Descobre! 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 Vamos! Vem! 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 Vem para nós! Cura esse Playbear aqui Só ficou preso com o Jor Grandão aqui O que está na sua frente se não precisar que eu tirei? Você? Sim 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 Pior que eu tava vendo o vídeo dessa semana aí no YouTube, velho, a quantidade de jogadores desse montanho lá do Warhammer 3 já caiu pela metade, velho. Foda, né, velho. A gente acha que vai melhorar o cenário, velho. Por acaso você tá... O que é isso, velho? Esse que ele tá dormindo aqui? A bandeira da catapulta aqui atrás. O que é isso? Eu tenho que recalcular. Não está bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para todos. A bandeira da catapulta aqui. O que é isso? 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 Tá mais cara, esse tempo tá pronto Deu 27, e agora é geral aqui Sim, sim. Aonde tem gente lutando ainda, velho? Ah, bom. Rapaz, eles tinham conseguido muita coisa, velho. Beleza, aqui eu vou ocupar, porque essa região aqui é boa pra mim. Orbe das terras escuras destruídas, ok. Daqui a pouco é o level 3 e acabou o meu dinheiro. Kugath, um inimigo. Popaizang, você vai para... Precisava bastante fechar essa fenda ali, velho. Eu também preciso bastante acabar com essa cidade nua aqui. Tem uma galera inclusive, mas vamos vir pra cá primeiro. Não tem tempo de restar. Por que tá tão ruim a ordem pública aqui, velho? Corrupção Tzint. Qual a dessa fenda aqui, né? Vai consertar enquanto eu não fechar aquela fenda. E eu não tenho dinheiro pra fazer isso agora também. Bando dos Gurga, minha fonte de dinheiro é infinita. Pronto, melhores pessoas, velho. A tríbia consente. Pegue o que é deles. Escaven, Lorde. Escaven, Lorde. Escaven, Lorde. Escaven, Lorde. Seria número. Pronto, só que você voltaria agora. Deve começar a cair a corrupção, agora é a ordem que o Luke está estabilizado. Eu vou destruir você. Um conceito perplexo. Reconstruindo, eu vou tomar atrição. Não, eu estou aqui não, então vou ficar cercando aqui. Acho que eles não vão querer vir para o campo aberto. Eles não ganhariam muito com isso. Grande Vômitos. Ataca aqui essa galera. Estou tentando pegar o Manfred, mas ele não veio para cima. Meu pai, ele nos ama! Ótimo! Puxa, velho! Puxa! Isso vai ser velho! Puxa, velho! Eu sou o Harbinger. Você é meu! Puxa, velho! Tem outra fenda para fechar aqui, velho. Ai ai ai, por que você não fecha as fendas da máquina? Puxa! Puxa, velho! Você tem o Harbinger? Sim, sim! Gorda, gorda! Norte vem! Warrant! Traga a morte! Norska! Diva! O que? Sempre pronto para uma contesta de cabeça. Você tem o meu favorito. Tribal Fury! Agora tem dinheiro para fechar aquela fenda ali em cima, hein? Cadê? Essa mesmo. Antes que saia um exército sinistro aí que eu não consigo abater, velho. Você pode vir para a fenda daqui agora. E tem como jogar peste, né? Vou jogar uma peste daqui. Ou melhor, vou jogar uma peste no Belacor. Será que dá dinheiro quando se espalha. Pra gente ganhar uma graninha ainda. Tchau! 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 Ei! Cultista do Flávio! Cultista do Flávio, Deus! Eles vão continuar nascendo e dá para usar eles para alguma coisa Poster Mark, não sei o que você está querendo fazer, mas espero que tenha sido para destruir sua facção, pelo menos Aqui também Manfredo E ele não quis me atacar lá, então estou surcando a cidade dele Ah, velho, sério que elas continuam nascendo, mano? Não, aí você brincou comigo O Tome me ensina Outro faz seu jogo contra Belicor Eles têm coletado 4 Dêmonos de Princes E estão preparados para cruzar o Golfo para chegar à Forja de Soules antes de nós O Urson é nosso para aclarar, não os nossos Nós devemos interceptá-los de uma vez Eu usei a lei do Tome para hastenar nossa route Não, não, velho, isso não faz sentido, cara Como é que os caras estão disputando para brigar com o Belacor, sendo que o Belacor já está comigo e eu já peguei a alma do Urson Nossa, velho Gente, essa campanha não faz sentido nenhum Meu Deus Nossa, velho Nossa, que bruxo velho, sério Venha para o vovô O senhor das moças costuma ligar para politicários de grande jogo, mas ele busca a cor dos fugazes com o Khorne ou Slanesh Caso isso prejudique Tisentes ou o odiado do rival Ok Cara, basicamente o evento tava falando que tem alguém caçando a última alma e a gente tem que impedir isso Só que tipo... A gente já impediu, a gente já pegou a alma, não tem que impedir nada, já acabou a corrida E ai nasceu todas as fendas de novo por causa desse evento Ai, não tem graça continuar jogando campanha assim, velho Ai, velho, que saco, na moral Até pensei, pô, vou jogar um pouquinho de Belacor, vai ser divertido, né Esquece, amigo Tem que esperar realmente sair a campanha do Belacor no começo do jogo O experimento ultimo O Nerkls escolheu Depois eu faço outra campanha aí, só pra fazer as conquistas do... Do jogo e paciência, velho Porque essas fendas aqui não tem condições não, velho Vou só fazer uma má batalha com o Belacor aqui porque sim Só pra falar que eu usei ele, velho Põe esse daqui, põe esse daqui, põe esse daqui Vamo lá, Belacor, só uma batalhinha pra gente falar que eu uso você pra alguma coisa Porque, infelizmente, devido a fendas infinitas eu não to nem um pouco a frente pra falar com o Belacor Eu até tava, mas... porque eu achei que nem nasce mais fenda Shadow, Lord Senhor Sim Não Não Eu ligo eles No cidadão Eu ligo eles agora Eu ligo eles agora Esta vez eu venho Seis ou blu Me chamem Dark Master Shadow, magia Você vai correr Carola É Muita Abaão Lenovo Anal Falei! O mundo vai cair! Apenas! Delator! Descurso! Vem! Vem! Passe-me! Em um milagre. Vem, senti. Vem. Vem! Vem. Vem! Vem. Pegue-os! Apenas o que você tem que jogar? O que você tem que jogar? O que você tem que jogar?